Opa, bom dia, boa tarde, não sei, já são o meio-dia, né? Meu nome é Henrique Coelho e eu vou conversar um pouquinho com vocês agora, o tema da minha palestra é como ter uma boa ideia de negócios, mas antes eu queria só conhecer um pouquinho vocês, saber alguém que já empreende, tem alguma empresa? Alguém tem interesse em empreender daqui? A maioria então, então estou no lugar certo. Bom, os slides que eu tenho aqui eu não preparei exatamente, eles não vão seguir exatamente o tema do que eu vou falar, eles são slides mais relacionados ao negócio que eu estou fazendo hoje, que é uma seguradora digital, mas na verdade eu ia preparar os slides essa semana, só que eu não tive tempo de fazer isso, e aí eu falei, bom, não vou precisar fazer os slides, porque o que eu vou falar aqui não é nada que eu estudei para falar, é algo que eu vou contar só um pouco do que eu tenho vivido na prática, então não é algo que alguém me contou, que eu li, eu vou contar só como foi comigo, porque quando me chamaram para palestrar aqui na campus, eu fiz uma enquete lá nas minhas redes sociais e eu perguntei, o que vocês queriam saber a respeito do que eu vou falar, aí a galera falou, cara, eu quero saber como ter uma boa ideia, e bom, daí eu falei, tudo bem, eu vou compartilhar, não sei, não existe uma, não está ouvindo bem? Tem como aumentar, tem como aumentar um pouquinho, a galera não está ouvindo. Oi, agora sim. Bom, então eu falei, bom, vou compartilhar um pouquinho como é que aconteceu comigo, eu fiz três negócios, mas não é uma fórmula, o primeiro negócio que eu fiz foi em 2013, eu, só falando um pouquinho do meu background, eu morava lá em Florianópolis, daí eu conheci um empresário que provavelmente todos aqui conhecem, são a grande parte, que é o Flávio Augusto do Geração de Valor, eu conheci ele pelo Twitter e ele me contratou para trabalhar na empresa dele pelo Twitter, e aí mudei para São Paulo, comecei a trabalhar em vendas, comecei a ir bem lá, comecei a crescer dentro da empresa, e ele vendeu para abril, e aí quando ele vendeu eu estava lá na empresa só por causa dele, não por causa que eu queria estar lá naquela empresa exatamente, e aí eu falei, bom, acho que chegou a hora de eu empreender, e aí eu conheci um amigo também pelo Twitter, minha história tem muito do Twitter envolvido, e aí a gente começou a falar, bom, vamos fazer uma empresa aí, começamos a pesquisar algumas ideias, e nesse meio período a gente viu uma empresa de pagamentos nos Estados Unidos que estava crescendo muito, que chama Stripe, e eles estavam recebendo milhões e milhões de reais de investimento, e aí a gente falou, cara, a gente não entende nada de pagamentos, mas talvez se a gente começar a tentar fazer isso aqui no Brasil, a gente vai poder aprender e começar a fazer pagamentos no Brasil, mesmo ele tendo 16 anos na época, eu tinha 21, e hoje eu estou com 26, não, eu tinha 20. E aí a gente então começou a pesquisar sobre pagamentos, levantamos um milhão de reais de investimento para fazer o Pagar.me, e começou a dar certo, começou a crescer, a gente começou a pesquisar muito para poder entender do negócio, então o Pagar.me hoje ele transaciona por ano mais de 3 bilhões de reais, ele tem grandes contas como cliente, como Magazine Luiza, Ricardo Eletro, enfim, várias outras empresas muito grandes, e deu super certo, então acho que uma das formas que você poderia ter para ter uma boa ideia, mas que eu não acho que seja a mais viável, mas também acontece que foi como aconteceu com a gente, é você pesquisar sobre o que está acontecendo no mercado, e de repente você encontrar um benchmarking, algo que você olhe que esteja acontecendo fora do Brasil, não necessariamente nos Estados Unidos, hoje em dia muita gente olha muito para a China, para ter benchmarking, e aí você fala, cara, posso tentar fazer isso no Brasil, se resolve uma dor de fato. Então, eu acho que esse é um dos modos de você conseguir ter uma boa ideia, você está sempre em contato com, consumindo conteúdo do que está acontecendo fora do Brasil, e necessariamente visando se alguém já está fazendo isso aqui ou não. Acho que a segunda forma é através, que é a mais comum do que eu ouço falar, é através de uma dor que você mesmo sente. Então, acho que essa é a coisa que a grande maioria das pessoas sempre tem uma ideia, quando elas sentem alguma dor, elas falam, cara, se alguém pudesse resolver isso por mim, seria maravilhoso. E aí, eu lembro de um exemplo bem prático, de uma empresa que cresceu bastante e que eu vi começar do zero, que é o Max Milhas. Talvez alguns aqui conheçam, muita gente já deve ter ouvido falar deles. Eles foram um dos primeiros clientes que a gente tinha no Pagar.me, quando o Max estava começando ainda, eles não tinham nem ainda um site direito, eles contrataram o Pagar.me para ser o meio de pagamento deles, e ele me contou na história dele, de que ele acumulou muita milha no cartão dele, ele ia perder aquelas milhas, e aí ele falou, não encontrava ninguém para comprar as milhas dele, ele falou, se tivesse um site que pudesse me ajudar a vender as minhas milhas, eu estaria muito feliz. E aí, ele fez esse site porque não existia. Então, ele foi o primeiro site de começar a vender milhas no Brasil, eu não sei se já existia alguma coisa disso fora do Brasil, mas ele começou com o Max Milhas, e hoje já tem um monte de empresa que está seguindo o que ele faz, e ele cresceu muito, ele está agora com um lounge lá no aeroporto de Congonhas, em parceria com o Cabify, e enfim, a empresa dele já fatura milhões e milhões de reais por ano. Então, não só o Max Milhas, como tem um livro que eu li que é muito bom, que chama As Upstarts, que conta como o Airbnb e Uber começaram, e o Brian, que é um dos fundadores do Airbnb, também conta que ele começou a ter a ideia do Airbnb, porque ele queria viajar, tinha que ficar em algum lugar, mas ele não tinha dinheiro para pagar o hotel. Então, o Airbnb, não sei se muita gente sabe, mas Airbnb é de airbed, que é colchão de ar, and breakfast, que é café da manhã. Então, ele queria que ele encontrasse algum lugar que só tivesse um colchão de ar e café da manhã, e ele pudesse pagar o mínimo possível para ele poder viajar. E aí, ele não encontrou nada que fizesse isso, e ele se juntou com o sócio dele, e eles viram que tinha uma... tinha um evento de... um dos maiores eventos de design que existe no mundo, lá perto da casa deles, e aí eles aproveitaram esse timing para poder criar o Airbnb. Então, eles falaram, bom, vai vir muita gente para cá, com certeza muita gente não está querendo pagar muito com hospedagem, então a gente pode oferecer um colchão de ar e café da manhã, e vamos ver o que acontece. E aí, eles tiveram um monte de pedidos, e aí começou o Airbnb dessa forma. Então, foi de novo ali pela dor. Ele começou a sentir uma dor, e começou a desenvolver e pensar num modelo de negócio para ele. E existe também uma outra forma, que é a terceira forma, como eu imagino que possa surgir uma boa ideia, que eu acho que essa, ao meu ver, pelo menos, é uma das formas para quem não consegue sentir uma dor exatamente, ou nunca sentiu uma dor, que possa pensar que possa resolver, eu acho que essa é a forma mais adequada de você começar a ter uma boa ideia. Que é... As pessoas hoje, eu estou montando a Casual, que eu vou falar já um pouquinho dela, que é meu terceiro negócio, ela é uma seguradora digital. A gente está montando uma seguradora, a primeira seguradora 100% digital do Brasil. A gente está desenvolvendo esse projeto dentro do Cubo, do Itaú. Não sei se alguém aqui conhece o Cubo. Já foi lá? Ou não? Pouca gente conhece? O Cubo é um centro de empreendedorismo, que existe aqui em São Paulo. Lá tem uma série de workshops, palestras relacionadas a empreendedorismo. E lá é um... Não é exatamente um co-working, mas existem 50 empresas, que são super selecionadas para estarem lá dentro. Existe uma fila de mais de mil empresas, querendo estar lá. E lá é um centro de conexão, um ponto de networking, onde você pode encontrar investidores, grandes empresas, corporates, você pode encontrar sócios, startups, conteúdo, enfim. E lá dentro do Cubo, a gente está desenvolvendo esse negócio, que é a seguradora. Mas as pessoas olham para mim, às vezes, e falam, cara, como é que você teve a ideia de montar uma seguradora? Isso é meio idiota, assim. Eu nunca pensaria, vou fazer uma seguradora. E eu também nunca pensaria, mas é que as circunstâncias acabam te levando ao ponto de você montar uma seguradora. E aí é onde eu acho que entra ali um dos pontos de como ter uma boa ideia de novo, que é o terceiro ponto que eu acredito. É quando você está dentro de um mercado e aí você começa a analisar onde você pode melhorar alguns processos daquele mercado. Então, se eu trabalho com, sei lá, com a área de saúde, eu não vou ter uma ideia de negócio sobre melhorar alguma coisa na área de petróleo, sabe? Então, para eu melhorar alguma coisa na área de petróleo, eu tenho que estar envolvido na área de petróleo, alguma coisa, pelo menos, que tenha alguma ligação. Se eu trabalho com a área de saúde, provavelmente eu vou ter alguma ideia de negócio relacionada à área de saúde, porque eu estou ali dentro. Quem está de fora, dentro de um mercado, não consegue conhecer aquele mercado tão bom ao ponto de saber o que essa pessoa poderia melhorar dentro daquele mercado. Então, como eu estava já trabalhando dentro da área financeira já há um tempo, então, começando pelo Pagar.me e o Pagar.me me levou à minha segunda empresa, que se chama Confianet, que é uma certificadora de donaidade para e-commerce. Então, como que eu tive essa ideia? Eu tinha clientes dentro do Pagar.me que eram e-commerces desde grandes e e-commerces pequenos e muitos desses e-commerces pequenos, eles falavam, olha, eu tenho um site que vende tal coisa, só que a minha taxa de conversão, que é o número de visitantes que entram no meu site e compram, é muito baixa. E eu gostaria de melhorar isso, mas por que é baixa? Porque muita gente não confia na minha empresa, na minha marca, não tem uma marca conhecida, então, eu gostaria de transmitir mais confiança para os meus usuários para eu poder vender mais. E aí, onde eu tive um insight, eu falei, então, se eu criar uma empresa que certifica que esse e-commerce é idôneo, esse cara vai poder aumentar mais vendas, vai poder aumentar a taxa de conversão dele e ele vai me pagar por isso. E aí, eu criei, então, a primeira certificação de donaidade para e-commerce que tem também no Brasil. Então, a gente faz uma análise no e-commerce, porque tudo que existia para analisar e-commerce eram opiniões dos próprios consumidores. só que opiniões dos consumidores é assim, o cara, ele tem lá o site dele, ele vai botar os consumidores dele para opinar, só que se você tem uma experiência boa, você não vai falar nada, você só é grato e tal, mas, assim, para você ir lá e elogiar a loja do cara, o atendimento dele, precisava ter sido muito boa a sua experiência, assim, é surreal para você ir lá e elogiar. Se isso foi só boa, você não vai elogiar. Quem vai lá falar da opinião é geralmente quem teve algum problema. Então, o grande problema das avaliações pelos consumidores é que o cara acaba sendo avaliado pela média sempre muito baixa porque todo mundo que avalia só quem foi lá falar mal. E a gente, então, criou um processo de auditoria interno na Confianet em que a gente analisa também as opiniões dos consumidores, só que a gente tem um sistema de análise próprio em que a gente consegue certificar se aquele cara realmente entrega. Então, a gente confere desde as emissões das notas fiscais, dos produtos que ele vende, até as notas fiscais que ele recebe dos produtos que ele compra para revender. Enfim, são vários processos que a gente tem para poder analisar o e-commerce e aí, dentro desse processo, a gente já analisou mais de 200 e-commerces, eles pagam para isso para a gente e pagam recorrentemente. Alguns consumidores mandavam um e-mail e falavam, olha, eu entrei no site tal e eu vi que tem um selo da Confianet lá, um certificado dizendo que eles são idôneos, que eles entregam o produto deles, mas se eu comprar esse produto e não receber, o que acontece? Você devolve o meu dinheiro? E aí, a gente falou, bom, aí não, o buraco é um pouco mais embaixo, a gente não vai poder ficar assumindo o risco de devolver o dinheiro para todo mundo que comprar e, caso tenha algum problema, o cara não receber. Mas aí, como a gente começou a ter muito desse tipo de pergunta, é onde gera ali a curiosidade, de como eu posso resolver isso. Então, eu falei, se eu criar um seguro para e-commerce, talvez eu possa resolver esse problema. O cara paga uma taxa e aí, quando ele não receber o produto, se acontecer, eu reembolso ele e aí está tudo bem. E aí, eu comecei a pesquisar sobre seguros por causa disso e aí eu entrei dentro de um mundo que é, cara, enorme, assim, a idade média das seguradoras líderes de mercado é 104 anos e eu, sendo uma pessoa de tecnologia e de inovação, eu falei, cara, que absurdo, como assim 104 anos? O que existe de inovação na área de seguros hoje? Não existe nada, basicamente. E aí, eu comecei a estudar, bom, para eu fazer esse produto de seguros para e-commerce, eu preciso fazer vários processos de regulação, existe SUSEP, que é tipo o Banco Central das Seguradoras, é um processo mega burocrático, caro, e eu falei, então, não vale a pena eu fazer um seguro só para e-commerce, talvez eu possa fazer um seguro para tudo. E aí, eu comecei a olhar, então, o que existia de investimentos no mercado de seguros, né? Então, todo o começo da ideia foi assim, é um insight que você tem, às vezes, uma cobrança de um consumidor que te sugeriu alguma coisa e você começa a futucar aquilo e olhar e começar a entrar dentro desse mercado. Eu fui olhar o que existia de investimentos em insurtechs, que são uma combinação da palavra insurance, que é seguro em inglês com tecnologia, e eu vi que em 2013 tinha sido investido 324 milhões de dólares e em 2015 já passava de 4 bilhões de dólares. Então, eu falei, cara, cresceu, mais de 10 vezes o número de investimentos em dois anos nesse mercado. Então, eu falei, cara, eu não conheço nenhuma insurtech assim no Brasil, não conheço nada nem no mundo que seja relevante. Eu falei, mas se tem muito investimento nessa área, porque vai vir uma próxima onda grande de negócios depois das fintechs, né? E aí, eu comecei a falar com vários fundos de investimento e muitos dos fundos de investimento não estavam olhando para isso ainda, mas também muitos já estavam olhando e tinham certeza que a onda de insurtechs iria vir depois de onda de fintechs. E aí, eu resolvi abraçar de cabeça esse projeto e falar, cara, é um mercado que eu acredito, só no Brasil ele transaciona quase meio trilhão de reais e ele é mega concentrado dentro de, nas mãos de pouquíssimas empresas, assim, pouquíssimas seguradoras. Eu estava sempre focado, antes meus negócios eram relacionados a e-commerce sempre, e o mercado, para vocês terem uma ideia, o mercado de e-commerce ele gira em torno de 50 a 60 bilhões por ano de reais. Só que, assim, o tanto de coisa, de serviço para e-commerce que existe, o ecossistema ao redor de e-commerce ele é tão grande, mas tão grande que tem, assim, acho que talvez milhares de empresas, todas elas brigando por esses 60 bilhões de reais que existem no e-commerce. Só que, quando eu olho para seguros, eu vejo um mercado de quase meio trilhão de reais que tem quase ninguém brigando por ele, assim, só está super concentrado na mão de poucas pessoas, de poucas famílias. E aí, eu falei, bom, então, acho que chegou a hora de eu sair do mercado de e-commerce e começar a atacar o mercado de seguros, que ele é um mercado muito maior e com muito menos concorrência. Bom, aí, eu comecei a olhar, então, o que eu poderia fazer para melhorar o mercado de seguros. Comecei a ver que existe uma série de conflitos entre as seguradoras e os usuários. A seguradora, basicamente, ela briga pelo seu dinheiro porque você paga para comprar um seguro e na hora dela te pagar um sinistro, ela quer fazer de tudo para não pagar. Assim, a meta de toda seguradora é reduzir o índice de sinistralidade. O índice de sinistralidade é o tanto que ela paga para quem tem um sinistro, para quem bate um carro, por exemplo. E eu falei, cara, se a meta principal da seguradora é reduzir o índice de sinistralidade, é pagar menos, então, isso significa que ela vai querer fazer de tudo para não pagar. E é isso que é o foco, o principal ponto do conflito entre as seguradoras e os usuários. E aí eu falei, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para fazer uma insurtech decente é eliminar o conflito de interesse entre nós e o usuário. Então, uma das premissas que a gente tem é assim, a primeira coisa, quando alguém comprar um seguro nosso, a gente vai pegar uma comissão na frente que vai ser de 20% e esse vai ser todo o nosso faturamento. Você comprou um seguro, a gente vai falar, olha, 20% é nosso, já de cara. Agora, esses outros 80%, a gente vai depositar num fundo, esse fundo, ele é sem fins lucrativos, exclusivo para pagamento de sinistros. Então, se você tiver algum problema e você precisar de pagamento de sinistro, a gente não vai negar porque a gente tem interesse naquele dinheiro. A gente vai te pagar porque a gente tem um fundo dedicado exclusivamente a isso e se sobrar dinheiro nesse fundo no final do ano contábil, a gente vai pegar esse dinheiro e reverter para ações sociais. Então, a gente vai devolver para a sociedade em forma de investimentos para aquela comunidade local. Então, por exemplo, eu posso colocar câmeras na cidade para ajudar a reduzir o número de roubos, posso investir em hospitais, posso investir, enfim, nas coisas principais que os nossos usuários votarem para a gente investir aquele dinheiro. Outra coisa que a gente resolveu fazer diferente na Casual em relação às outras seguradoras é que a gente não quer que a pessoa compre seguros, compre a pólice de seguros. hoje a seguradora ela não enxerga o cliente, ela enxerga uma pólice. A gente não, a gente quer enxergar a pessoa como um indivíduo. Então, quando você comprar um seguro, você não está comprando um seguro específico para alguma coisa sua. Você está comprando meio que um guarda-chuva e você é uma pessoa segurada e você pode colocar coisas debaixo desse guarda-chuva. Então, você vai pagar uma recorrência mensalmente num valor baixo porque a gente também vai vender direto para o usuário, a gente não vai... Uma das coisas que mais encarece um seguro é o canal de venda. Então, a seguradora ela paga, por exemplo, para você comprar um seguro dentro de um grande varejista, ela paga a maior parte do valor do seguro é em comissão. Como a gente vai vender direto para o usuário, a gente vai tirar toda a comissão e aí a gente vai conseguir chegar num valor mais justo para o seguro. Então, você vai pagar, sei lá, 30, 40 reais por mês e você vai poder ter o seu relógio, o seu celular, o seu notebook assegurado e a sua vida como um todo. Então, se você tiver sido roubado em alguma coisa, você vai poder pedir um pagamento relacionado àquilo. E dentro da Casual, então, como a gente é uma empresa de tecnologia fazendo seguros e não uma seguradora com aplicativo, essa é uma das outras premissas que a gente tem. Então, a gente pensa completamente diferente de uma seguradora. A seguradora, ela acha que para ela ser digital, ela tem que criar um aplicativo, fazer um site legal, um site bonito e que ela é digital. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Você ser digital, você ser uma empresa de tecnologia significa muito mais você pensar na experiência do usuário, no design de serviço e na usabilidade daquele seu produto exatamente, que é o design de serviço. E não você mudar só a forma como o usuário enxerga a tela que está entrando em contato com você, só que o processo por trás ser todo analógico igual como é. O mindset é o que vai fazer uma startup ser realmente disruptiva. Então, por que o Uber é o Uber e os aplicativos hoje em dia alguns aplicativos de táxi estão conseguindo combater bem e brigar bem de frente com o Uber, como o 99 Taxis, por exemplo. Só que, quando o Uber começou, ele ficou com o mercado durante bastante tempo porque os taxistas criavam aplicativos e eles achavam que a diferença, o diferencial do Uber era ter pedido um táxi pelo aplicativo. Então, eles criaram o aplicativo e falaram, vou chamar também o táxi pelo aplicativo e vou concorrer com o Uber. E ninguém usava o táxi. As pessoas estão começando, talvez, a voltar a usar táxi agora, depois de, sei lá, uns 3, 4 anos. Porque, durante muito tempo, eles não entenderam que o grande negócio do Uber não era chamar o táxi pelo aplicativo. Era a experiência que você tinha. Então, você chegava, chamava pelo aplicativo, aí o cara chegava, abria a porta para você, você entrava no carro, tinha bala, tinha água, o cara te tratava bem, ele usava o Waze para poder ir no seu caminho, não queria te enrolar. Enfim, toda a experiência do Uber, se você tivesse um problema com o Uber, você mandava um chamado lá, o cara te dava mais crédito ao Uber. Hoje em dia, eles não estão fazendo mais isso, por isso estão perdendo muito cliente e os táxis estão crescendo. Mas eles falavam, cara, eu sinto muito pelo problema que você teve, não é a experiência que a gente gostaria que você tivesse, toma aqui 50 reais de crédito para você usar. Então, quando a empresa, ela está completamente permitida a errar, ninguém é 100% perfeito, todo mundo vai errar, só que quando você errar, a diferença está na resposta ao erro que você tem. Então, quando eu errar, o que eu tenho que me preocupar é que eu vou dar ao meu cliente, eu vou ser generoso no benefício que eu vou dar para ele. assim, eu vou recompensá-lo de forma generosa para que ele se sinta recompensado de fato pelo problema que ele teve. Ao ponto de chegar em alguns casos que algumas pessoas preferem até ter problema com algumas empresas porque elas se beneficiam daquilo. Então, como a gente é uma empresa de tecnologia, de novo falando isso, não de seguros, exatamente, a gente pensa em toda a parte de experiência tecnológica e por isso a gente usa inteligência artificial, machine learning e a gente quer que as pessoas possam fazer tudo o máximo sozinhas possível. Eu, particularmente, sou um milênio e acho que a maioria dos milênios não gostam mais de falar ao telefone. Eu odeio falar ao telefone, é uma coisa que se alguém me ligar, pode ser quem for, eu não atendo, nem a minha mãe, eu mando um WhatsApp, perguntam, é importante. E aí a gente não quer nunca que alguém também tenha que ligar para a gente para resolver algum problema. Algumas coisas para a gente são inaceitáveis. Fazer alguém ligar para a gente ou fazer alguém sair de casa para resolver alguma biotracia, para fazer um BO, por exemplo. A maioria das seguradoras não aceitam um BO online, elas querem que você vá lá e faça um BO na delegacia. Se o meu usuário foi roubado e ele já está frustrado por isso, por que eu vou fazer ele lá na delegacia se submeter a um processo que é super constrangedor, ele vai ser maltratado, às vezes ele vai ser... Pô, está difícil competir. É mais fácil competir com a seguradora do que com esse cara. então a gente quer que o cara resolva tudo da forma mais autosserviço possível e é por isso que ele vai fazer o que a gente chama de endosso na área de seguros que é qualquer mudança de coisas relacionadas à sua pólice, seja aumentar o valor da sua pólice ou diminuir o valor da sua pólice ou incluir novos produtos ou excluir produtos, tudo isso vai ser feito 100% pelo aplicativo através de um bot que você vai conversar e resolver com ele tudo sozinho. Também na parte de sinistro que é na parte hoje que quando você tem algum problema algum produto roubado ou enfim quebrado para você conseguir o reembolso o pagamento do seu sinistro é a maior burocracia de todas. Para contratar um seguro já é difícil o que não deveria ser porque geralmente você tem que ligar para um corretor ele vai com uma pastinha até a sua casa a sua empresa te vender etc aí já começou a existir algumas formas de processos hoje de você contratar seguro online só que depois que você contrata tudo volta a ser analógico se você precisar de um pagamento de sinistro você vai ter que de novo carimbar coisa no cartório registrar lá fazer BO na delegacia física ligar várias vezes contar a sua história para diversas pessoas a gente não quer a gente não quer que você tenha que fazer nada disso então na parte de sinistros também você vai fazer tudo 100% sozinho e a seguradora ela nunca ela nunca vai te pagar o mais rápido que ela puder ela vai sempre te pagar o mais tardar que ela puder então quanto mais ela puder dificultar o processo para você receber o dinheiro e qualquer mentira que você contar para a seguradora isso necessariamente faz com que o seu processo de pedido de sinistro seja anulado isso está na lei então se você mente para a seguradora ela está já podendo não te pagar mais do que ela te deve então ela fica tentando te instigar a mentir a todo momento para ela poder negar o pagamento de sinistro a gente vai fazer o pagamento instantâneo então como a gente já vai ter um fundo construído exclusivo para pagamento de sinistro quando você contar a sua história lá para a gente através do aplicativo conversar com o bot e tudo mais e pedir o pagamento sinistro a gente vai fazer já uma ordem de pagamento instantânea de pagamento para o seu banco e o bot mesmo já vai fazer o pagamento na mesma hora em que você entrar em contato com a gente e não vai durar nem cinco minutos para isso acontecer então isso é de novo mais uma inovação da parte de tecnologia que a gente traz para seguros mas falando sobre os bots ainda muita gente reclama que o atendimento com bots é muito ruim ainda eu dei uma olhada nas startups que tem aqui e também nas palestras que tem aqui na campus talvez sei lá uns 60% seja relacionados a bots hoje em dia a formas novas de atendimento e tudo mais só que muita gente ainda não usa porque não usa porque realmente usar bots é algo bem complexo você fazer um atendimento com bots e ser ruim é a chance altíssima mas também existe a forma de ser muito boa a sua relação com o bot existe uma empresa que a gente está fazendo uma parceria para desenvolver os bots que a gente vai fazer e essa empresa ela colocou ela colocou já o bot dela em teste no poupa-tempo e aí ali ela tem contato com milhares de pessoas de todos os níveis porque todo mundo precisa ir no poupa-tempo desde um cara que é milionário até um cara da mais classe baixa da sociedade porque todo mundo tem que tirar documento todo mundo perde enfim então ele conseguiu pegar um ter uma experiência de vários tipos de usuários muito boas e não só nichado o que é muito bom porque ele está fazendo e ele viu ali que com a experiência boa de bot muita gente achava que estava conversando com uma pessoa realmente e algumas pessoas falavam para o bot Deus te abençoe ao ponto o cara estava mandando Deus abençoar um pedaço de software e isso é algo que é incrível porque mostra que se a pessoa realmente estiver conseguindo construir uma relação com aquele bot ela vai se sentir tão recompensada ao ponto de falar Deus te abençoe para ele então é possível ter uma experiência boa com o bot só que não é a coisa mais fácil do mundo acho que uma das dicas que eu mais daria para quem pensa em criar um tipo de atendimento com o bot é você começar fazendo o seu bot conversar com o seu cliente com alguns gatilhos que ele consiga ser a prova de gente burra então por exemplo se você pedir para o cara fizer uma pergunta você mora em qual cidade aí idealmente é que o bot coloque ali uma caixa para um campo em que ele já disponibilize todas as cidades para o cara escolher entendeu ou se você mora por favor digite o seu cpf então você abre o teclado só de números não abre para o cara escrever alguma coisa então se você for criando cercas para o cara não errar ele vai conseguir ter uma experiência boa e aí você vai educando o seu usuário como que ele tem que conversar com aquele bot agora se você colocar simplesmente uma caixa aberta cara você está ferrado porque as pessoas vão ter muita experiência ruim o bot vai perguntar qual é o seu cpf aí o cara vai falar não entendi mas eu tenho só o rg aqui aí o cara o bot vai te falar desculpa não entendi qual é o seu cpf aí vai ficar aquele monólogo que é o que torna a experiência com o bot ruim que é quando o bot não entende ele fica só dizendo que não entendeu e você querendo ainda tentar explicar para o bot o que ele não entendeu e o bot não vai entender nunca porque ele não é uma pessoa então eu acho que você começar a criar um sistema mais antiburro é o que vai poder ajudar na sua experiência então a casual foi sendo desenvolvida assim as pessoas perguntam como é que você teve a ideia de fazer uma seguradora não tive essa ideia eu fui levado a isso então eu estava dentro de um mercado fazendo uma outra coisa completamente diferente daqui a pouco os usuários começaram a me mandar uma enxurrada de perguntas que me geraram um insight e aí eu comecei a pesquisar sobre aquilo conhecer aquele mercado e tal então eu acho que é sempre assim que as ideias acontecem elas não vão não acredito muito naquele negócio do momento eureca estou lá do nada tomando um café na Starbucks daqui a pouco baixou aqui um espírito santo em mim me deu uma ideia divina que eu vou ficar bilionário ou bilionário e cara não vai rolar assim eu acho que inclusive se você teve uma ideia dessa forma desconfia dela bastante a gente como empreendedor costuma ser muito muito otimista com a nossa ideia então assim a gente tem uma ideia a gente consegue enxergar perfeitamente como aquela ideia vai ser perfeita só que muitas vezes ela é uma bosta então é importante você contar essa ideia para muitas pessoas e estar realmente aberto a ouvir todas as coisas ruins assim você tem que falar para as pessoas seja de fato o advogado do diabo porque as pessoas elas contam as ideias e se alguém retruca ou diz que aquela ideia é ruim a pessoa muitas vezes pelas coisas que ela lê de frases motivacionais na internet ela diz que as pessoas estão tentando matar o sonho dela e que ela não vai contar mais para ninguém porque quando você começa a ter sucesso na vida as pessoas são invejosas e querem te destruir então assim existem várias falácias que você pode construir na sua cabeça para você se enganar de que a sua ideia é boa sendo que ela é ruim então eu acho que o feeling é muito importante também as pessoas costumam perguntar para mim como que eu faço para saber se eu comecei um negócio qual que é o momento de eu desistir como que eu faço para saber se já chegou a hora de eu desistir ou se eu estou insistindo ou se eu tenho que continuar persistindo porque é só mais uma questão de tempo até o negócio dar certo eu acho que o ciclo médio de um negócio é um ano então eu acho que se você começou a desenvolver um negócio e dentro de um ano você consegue saber perfeitamente assim se você ainda pode não estar começando a ter sucesso mas você pode saber que existe só alguns detalhes a serem ajustados para você começar a progredir então ah só preciso fechar tal parceria para dar certo ou eu já comecei as primeiras vendas agora eu só preciso arrumar um modelo de tracionar isso porque já existe gente pagando as pessoas elogiam então indica que o seu negócio está dando certo agora se você já está há um ano não tem nenhum cliente ninguém quer pagar por aquilo todo mundo reclama você não consegue parceria com ninguém ninguém abre as portas para conversar com você a respeito de como poder fazer uma parceria com você aí eu acho um momento de você começar a se questionar sobre se o seu negócio está indo bem ou não então talvez seja o fato de você não desistir do seu negócio mas você simplesmente pivotar o seu negócio então é muito normal as pessoas começarem um negócio e pivotarem ele durante o negócio isso inclusive aconteceu com todos os meus negócios e eu acho que acontece com a grande maioria todos os negócios depois de 10 anos eles nunca vão ser iguais exatamente ao dia que eles começaram as pessoas também elas querem começar de forma muito perfeita e eu acho que essa é uma frase super clichê e eu odeio falar frase clichê mas ela é verdade é melhor feito do que perfeito então você começa com uma pedra e aí você vai lapidando essa pedra você vai pegando feedbacks dos seus usuários você vai pegando feedbacks de parceiros de funcionários enfim de todo mundo e aí você vai lapidando até que ele se torna um produto que é muito quisto pelo mercado desde o pagar-me até quando a gente começou a gente mudou o modelo de negócio completamente a gente começou sendo um gueto de pagamentos que a gente simplesmente era um ponto de conexão entre a Cielo e um e-commerce e depois a gente começou a desenvolver uma outra coisa lá que era a gente era um sub da Cielo a gente era mais ou menos como se fosse a Cielo então a gente não recebia nenhum dinheiro quando a gente começou a gente só fazia a transação tecnológica mesmo então o usuário comprava a gente mandava as informações para a Cielo a Cielo recebia o dinheiro pagava o e-commerce depois a gente começou a ver outras possibilidades de negócio a gente falou cara a gente pode a gente mesmo receber o dinheiro e aí fazer a gestão financeira disso e começar a ganhar mais dinheiro com isso então a gente foi lá e desenvolveu um produto para a gente ser sub da Cielo e de outros da Stone enfim da rede de outros meios de pagamento então a casual do jeito que ela começou também que ela era só um seguro para e-commerce a gente nem lançou ainda a gente vai lançar nesse semestre é difícil você conseguir todas as regulações para você lançar o produto de seguros com um monte de lobby que existe por aí mas ela começou como um seguro para e-commerce e hoje ela já é um seguro para diversas coisas e amanhã ela talvez vai mudar tudo de novo entendeu e provavelmente vai ser bem diferente o Uber quando ele começou ele era as propagandas dele era assim o seu chofer particular sabe então era o cara que ele tinha usava terno e ele abria a porta do carro para você e tal hoje não é mais isso não é chofer particular de ninguém as pessoas elas iam nos lugares tipo de Uber Black e tal e aí todo mundo achava que aquele era o carro dela que ela estava chegando de motorista hoje esse luxo acabou porque o cara bota um adesivão do Uber lá no carro um adesivão outro dia eu peguei um Uber estava adesivado de Rinodê e aí e tinha cartão na porta tudo o cara começou a me dizer que o Rinodê era bom para se eu queria revender também e tal e aí então assim já virou simplesmente um meio de transporte de levar alguém do ponto A para o ponto B eu acho que eles se adaptaram a isso entenderam hoje em dia você entra mal é mal tem água bala se tiver é luxo e se tiver andando e com ar condicionado também é luxo porque os caras não estão se importando mais eles só querem saber de te levar de um lugar para o outro então a estratégia do Uber mudou eles não querem mais ser chofer particular eles querem ter o máximo de carros possíveis na rua o máximo de gente usando porque é assim que eles vão ganhar mais dinheiro e é assim que você vai começar também você vai começar com o negócio e ele vai mudar completamente depois e está tudo bem com isso as pessoas precisam entender na quinta-feira na quinta acho que na madrugada de quarta para quinta era quarta meia-noite para quinta eu participei de uma talk aqui também na Campus Party com outros quatro empreendedores e uma das perguntas que fizeram para a gente foi qual era o nosso maior medo e e aí bom eu respondi lá não vem ao caso a minha resposta especificamente mas eu falei que o meu primeiro maior medo era minha mãe morrer mas depois disso eu contei o meu segundo maior medo mas muitos dos empreendedores que estavam lá falaram que o maior medo deles era de fracassar no negócio deles e de quebrar de ter que desistir e aí eu acho que isso é um pouco assim da vergonha que a pessoa pode sentir de querer falar putz fracassei não deu certo e tal isso é uma mentalidade que tem no Brasil acho que todo mundo aqui já ouviu que cara não é nada relacionado a vida real assim eu o tanto de vezes que eu já tive que desistir de algumas coisas para começar a começar de novo e reconstruir e recomeçar e o tanto de não que eu já levei assim também perguntaram qual era a melhor qualidade da gente eu falei que a minha era ser era ser ter a pele grossa assim né ser resiliente porque o tanto de coisa de porrada que eu já levei que não me fizeram desistir que me fizeram só continuar persistindo mas que eu poderia simplesmente abaixar a cabeça e falar cara ferrou tudo agora vou embora estou humilhado eu acho que se você quer ser empreendedor a primeira coisa que você tem que pensar e não só empreendedor eu acho que em qualquer posição de liderança que você queira estar você tem que pensar que você vai ter que se despir completamente do seu preciosismo assim você vai ter que ser você vai ter que se considerar meio que um cão vira lata e você vai ter que tá tudo bem que as pessoas vão enxergar você assim e foda-se e você é um vira lata então você vai ter que ir lá remexer no lixo às vezes você vai vai ter que ir lá quebrar o seu orgulho e falar com alguém que você disse que nunca mais ia falar porque agora você precisa daquela pessoa de novo e você vai ter que ir lá abaixar a cabeça e falar cara vamos falar de novo não sei o que você vai ter que se render a diversas e diversas coisas que você não gostaria e se você for uma pessoa orgulhosa eu acho que dificilmente você vai conseguir ser bem sucedido assim você vai só quebrar a cara quebrar a cara quebrar a cara até um dia você aprender que você não pode ser orgulhoso e tem que se livrar do seu preciosismo pra você conseguir chegar em algum lugar porque a coisa que o empreendedorismo hoje ele tem uma coisa muito um glamour ao redor disso mas não existe nenhum glamour é uma coisa uma pressão horrorosa eu por exemplo desenvolvi diabetes pelo estresse eu era uma pessoa saudável desenvolvi diabetes tipo 1 que é uma doença autoimune um dia do nada o meu corpo meu sistema imunológico resolveu falar cara você está muito estressado eu vou te matar e aí eles começaram a matar o meu pâncreas que me parou de produzir insulina e hoje cada vez que eu vou comer eu tenho que tomar uma injeção então é assim é tenso o negócio só que no fim vale a pena quando você olha pra trás eu acho que ser empreendedor é uma coisa muito mais de idealismo e de legado do que relacionado à parte financeira porque você ser bem sucedido financeiramente é algo que vai ser uma consequência mas que vai vir só a bastante longo prazo você não vai começar um negócio e um ano depois você está rico é pelo menos uns 5 anos pra você começar a ver algum resultado do seu trabalho e se vier antes de 5 anos parabéns seria muita sorte mas a grande maioria é 5 anos ou nem nunca vê então os riscos de empreender eles são bem altos só que se você é um cara que é idealista que vai atrás e vai lá e foda-se pro que os outros pensam eu acho que a chance de você conseguir ser bem sucedido é maior porque muita gente no meio do caminho desiste só porque não aguenta a pressão às vezes não é nem o modelo de negócio especificamente ele não é o mais importante nunca foi as pessoas elas querem achar que a ideia de negócio o tema da minha palestra é como ter uma boa ideia mas ela é uma provocação porque assim a ideia no fim ela não serve pra nada a ideia qualquer um pode ter eu tenho 3, 4 ideias todo dia tomando banho e você também e as pessoas elas ficam com aquela coisa ah eu não vou contar a minha ideia pro outro e foda-se você pode contar 7 bilhões de pessoas no mundo só você teve essa ideia você é o diferentão o cara mais especial que existe não várias pessoas já tiveram essa ideia se ninguém fez é porque ninguém teve a capacidade de executar e empreendedorismo relacionado a isso a execução a hands on então a ideia não tô nem aí eu conto pra todo mundo tô aqui a casual não lançou ainda tô falando tudo que eu vou fazer tô falando como eu tive a ideia tô dando fonte tô falando tudo porque eu sei que cara se alguém daqui tiver a competência pra executar esse projeto então beleza a pessoa vai executar aí a gente vai discutir vai brigar no mercado agora se a pessoa achar que ela simplesmente vai copiar a ideia e começar a fazer porque a ideia que tem valor ela não vai chegar a lugar nenhum porque o que tem poder no empreendedorismo é a sua execução então a sua ideia ela vai mudar muito ela não precisa ser a ideia mais genial do mundo porque quem precisa ser genial entre aspas e genialidade não é só necessariamente inteligência matemática ou saber programação ou coisa assim o Augusto Cury que ele fala que todo mundo tem uma genialidade em alguma coisa não aquela genialidade necessária de você ter uma boa memória de você conseguir fazer uma conta de matemática não você pode ser gênio em inteligência emocional você pode ser gênio em persistência você pode ser gênio em conseguir reunir pessoas boas por exemplo então isso eu acho que essa é uma das maiores genialidades do século XXI elas conseguem reunir pessoas muito boas em torno de um projeto eu acho que se você é um cara que faz isso você já é uma grande chance de ser um bom empreendedor agora se você é um cara que ninguém gosta de estar perto porque você é arrogante orgulhoso aí é onde você pode ter uma ideia genial mas ninguém vai querer fazer com você e aí você vai ficar só você e a sua ideia vão morrer juntos lá e aí depois que você teve uma ideia seja ela genial ou não de preferência até que não seja porque são poucas ideias geniais eu duvido que alguém tenha uma ideia genial de primeira as pessoas elas falam qual é o próximo passo depois eu ter a minha ideia é montar um plano de negócios fazer um canvas eu discordo completamente disso eu vejo muita gente falando isso mas eu acho que quem fala isso é porque empreende só na teoria e não na prática porque o cara começa a fazer um canvas e um plano de negócio ele passa meses fazendo aquilo faz uma pesquisa de mercado e é o plano de negócio mais bonito ele faz segundo as normas da BNT cara é lindo só que cara quando você vai executar isso você perdeu tanto tempo fazendo esse plano de negócio que outra pessoa já veio e fez o seu negócio já levantou investimento não tinha plano de negócio nenhum no pagarme a gente levantou um milhão de reais de investimento a gente não tinha a gente nem sabia como ia ser o pagarme muito menos ter um plano de negócio a gente sabia que era assim a gente quer inovar na área de tecnologia e pagamentos no Brasil beleza quem investiu na gente falou será que vocês têm competência para isso deixa eu ver o que vocês já fizeram de relevante o que vocês enxergam como é que vocês pensam como é que a mentalidade de vocês beleza eu acredito que mesmo se essa ideia não for boa vocês vão mudar no meio do caminho e vai fazer o negócio ficar bom então na minha segunda empresa mesma coisa levantei de novo não tinha plano de negócio na casual tem um plano de negócio não tenho tenho uma apresentação e bem mais ou menos ainda porque cara eu não perco o tempo fazendo um plano de negócio eu acho que você pesquisar o mercado é mega importante você tem que pesquisar se você quiser botar numa planilha do Morge só que não perde o seu tempo com coisas análises forte sabe aquelas teorias todas isso não vai se você levar isso para o investidor ele não vai nem abrir ele não quer saber disso eu acho eu acho não tenho certeza eu já conversei com muitos investidores sendo do Brasil de fora do Brasil nenhum nunca me pediu um plano de negócio nunca eu fui numa reunião ele falou mostra aí o seu plano de negócio a gente vai ver nunca não existiu é uma conversa ele quer saber o que você já fez como você pode fazer o seu negócio qual é o seu diferencial por que você é a pessoa certa para executar aquele projeto e é isso basicamente ele acreditar em você e no mercado que você está entrando não necessariamente naquela ideia se ele falar cara esse é um mercado que ele é grande o suficiente de preferência um mercado bilionário e que é um mercado que existe problemas reais e que você está entregando uma solução real para as pessoas dentro de um mercado que existe dinheiro então se for isso o princípio cara a chance de você conseguir investimento é bem alta foda-se o plano de negócio então eu acho que a a primeira coisa que eu faria assim como a primeira coisa que eu faço quando eu tenho uma ideia de um negócio assim lógico é começar a entender mais as métricas daquele negócio mercado tal ver quem está lá dentro os concorrentes o que eles fazem como eu posso me diferenciar mas a segunda coisa logo de imediato junto com a primeira é começar a mandar e-mail para as pessoas e pedir reuniões com possíveis parceiros até com investidores com pessoas que eu acredito que podem agregar naquele negócio então se eu vou montar uma padaria sei lá e eu não sei nada de padaria eu não preciso ser um padeiro para montar uma padaria mas eu vou ter que ter um padeiro obviamente então eu vou começar a procurar padeiros que eu acho que sejam bons vou perguntar para as pessoas olha você conhece um padeiro qual que é o melhor pão que você já comeu na vida eu vou lá visitar aquela padaria vou querer conhecer o padeiro aí eu vou conversar vou chamar ele para tomar um café eu vou pagar o café dele também existe um você vai ter que pagar muito café para as pessoas não precisa pagar o almoço antigamente as pessoas pagavam almoço janta e era muito caro então hoje em dia você paga um café para a pessoa um expresso cinco reais já dá e aí você conversa com a pessoa e torce para ela não pedir nada mais um red velvet essas coisas porque você vai ter que tomar muito e aí você começa a falar cara estou fazendo uma ideia assim é uma padaria que ela é diferente por causa disso disso isso o que você acha e aí começa a mandar update para o cara você tem que ver se ele está aberto para vir para o seu negócio e se ele não estiver aberto está tudo bem não desiste dele se você acha que aquela pessoa é a pessoa certa várias pessoas que eu consegui envolver nos meus negócios eles não estavam dispostos a fazer isso antes mas eu comecei a mandar updates então eu comecei passou um tempo uma semana duas semanas mandei um update para o cara nossa olha isso que legal que eu vi você acha que isso funcionaria e aí você vai envolvendo o cara no seu projeto naturalmente quando ele vê ele sabe tudo que está acontecendo ele já tirou várias ideias ele está super imerso no projeto aí para ele vir para cá é um pulo e aí eu acho que um negócio ele não é feito de uma boa ideia mas ele é feito de pessoas boas e aí isso sim é a principal coisa que o empreendedor tem que se preocupar é como trazer as melhores pessoas que ele conhece para aquele negócio então a pessoa faz uma faculdade de relações públicas sei lá aí ela tem a melhor amiga dela é também uma relações públicas aí ela fala vamos nos juntar e fazer uma agência de relações públicas beleza aí tem duas relações públicas então então tem duas relações públicas no negócio só que a equipe ela não é complementar porque tudo que uma relações públicas vai fazer elas vão se dividir em duas e as duas vão fazer a mesma coisa e todas as outras coisas do negócio vão estar sendo tocadas por pessoas que não necessariamente são experientes naquela área porque que não são tão boas quanto você gostaria que elas fossem então idealmente é que você tenha uma equipe complementar então você sabe fazer uma coisa bem chame uma outra pessoa que vai fazer uma coisa bem só que de outra área então alguém da área financeira alguém de vendas alguém de marketing ou um programador etc então pessoas que fazem a mesma coisa se juntam a chance não é que vai dar errado nem sempre não existe regra mas você aumenta a probabilidade de dar errado se você tem uma equipe que é igual a você um sócio que é igual a você então você trazer pessoas complementares para o seu negócio pessoas que são muito boas no que elas fazem acho que a primeira coisa que também os investidores olham é além de você a sua equipe quem é a sua equipe quem são essas pessoas será que elas são boas realmente no que elas fazem ou elas são mais ou menos muita gente acha que para começar uma startup ela tem que trazer a pessoa e pagar o mínimo possível e aí vai contratar um estagiário e tal e aí cara você está ferrando o seu negócio porque você começar a sua empresa com um estagiário aquele cara ele não é experiente naquilo então ele vai fazer dentro do nível de conhecimento que ele sabe fazer aquilo que vai ser provavelmente uma bosta e aí você está começando sua empresa com pessoas bostas fazendo um produto bosta e aí a chance de você ceder bem não vai acontecer também é muito pequena então a ideia é que você consiga trazer pessoas mais seniors de começo as pessoas que são mais fodas naquilo que vocês conhecem e aí quando vocês montarem um time dos sonhos abaixo dessas pessoas vocês podem começar a contratar pessoas mais juniors e etc né então o time inicial de uma startup ela geralmente tem que ser um time muito bom assim você não precisa ser a melhor pessoa de preferência que você nem seja eu não sou a melhor pessoa do meu time você tem que saber trazer as pessoas boas para o seu time então não é necessário que você seja o melhor cara para você fazer um negócio mas se você conseguir trazer uma boa equipe isso já é suficiente eu acho que no resumo assim mais ou menos do que eu tinha para trazer era isso já levantaram a plaquinha que meu tempo está acabando e aí eu queria abrir para perguntas se alguém tiver não sei se alguém tem perguntas ela vai levar o microfone aí oi oi tudo bem tudo bom primeiramente parabéns pela palestra pela sua carreira valeu é uma inspiração para todos nós eu gostaria de perguntar assim eu sou dev comecei como dev criei um produto e tal e eu tenho dificuldade nessa parte de negócio você fez algum curso alguma faculdade que te apoiou nessa carreira de empreendedorismo específico para essa carreira qual que é o seu nome mesmo? Thiago valeu Thiago pela pergunta então eu não fiz nenhum curso eu inclusive abandonei a faculdade para começar a empreender mas o que eu acho é que assim cara você é dev você maravilha você não tem que ficar se preocupando em saber fazer bem negócios se você se considera um bom dev faz o que você é bom e aí você tem que encontrar alguém que vai te complementar nisso então se você encontrar alguém que seja bom de negócios bom de vendas é imprescindível que você tenha assim como essa pessoa que é boa de negócios e vendas ela precisa de algum bom dev você também precisa dela então quando vocês se complementam a sua equipe começa a fluir bem se você for começar a querer fazer área de negócios você vai aprender óbvio só que você vai levar muito tempo existe uma curva de aprendizagem e aí talvez isso seja o timing para você morrer o seu negócio a sua ideia porque outra pessoa vai vir vai fazer vai levantar investimentos se juntou com uma equipe boa e fez então o ideal é que você cara nem perca tempo querendo ela aprender sobre isso agora foque em desenvolver o seu produto mas foque em achar alguém que vai te complementar com isso se você não tem um sócio que seja comercial você vai ter que ter porque toda empresa precisa de alguém para vender aquele produto por mais perfeito que seja o seu produto ninguém vai comprar ele se não tiver alguém vendendo se a Coca-Cola não vender ela quebra se a Apple não vender ela quebra qualquer empresa que não vender quebra então você precisa achar alguém que é um sócio comercial ou não necessariamente um sócio se você conseguir contratar alguém bom da área comercial também e puder pagar também ajuda mais alguém aqui primeira maneira primeiramente parabéns aí pela palestra eu queria saber tipo quando você tem uma equipe gente muito boa como você faz para selecionar essas pessoas em determinada área como você liderar e unir todo mundo ela uma vez você fala assim se você não tem conhecimento suficiente para analisar se aquela pessoa é boa isso é um desafio bom assim né então existe algumas coisas existe algumas coisas né que que eu costumo fazer assim então bom primeiro eu uma coisa que eu olho assim existe alguns filtros que são não são regras e não são às vezes a melhor forma mas é como eu faço eu olho uma das coisas que eu faço é olhar o LinkedIn da pessoa né então o LinkedIn ele pode me enganar pode mas ele também pode me dar um norte né se a pessoa nem tem LinkedIn ela já está fora da minha lista então se alguém aqui não tem LinkedIn eu aconselho muito a fazer porque para quem está na área profissional acho que é a principal rede lá no Cubo por exemplo você só acessa a internet com o cadastro do seu LinkedIn se você não tiver LinkedIn eles brincam que você nem deveria estar lá então eu olho o LinkedIn da pessoa vejo quais são os endossos que ela tem o que as pessoas falam dela no que elas consideram boa onde ela trabalhou então eu consigo ter uma ideia mais ou menos por onde ela trabalhou com o que ela trabalhou se ela é boa naquilo ou não e aí eu procuro ter pessoas que são boas naquela área em referência para mim e eu peço para me ajudar a entrevistar aquela pessoa então por exemplo eu vou contratar um desenvolvedor e eu não sou desenvolvedor mas eu tenho um amigo que é um bom desenvolvedor ou que pelo menos é um desenvolvedor não necessariamente bom mas que ele já tem um conhecimento eu falo cara será que você pode me ajudar que eu vou fazer uma entrevista com alguém e tal e aí eu chamo ele para a entrevista e aí eu faço a entrevista em conjunto com esse amigo para ele poder fazer as perguntas mais profundas e depois me dar um feedback numa linguagem que eu consiga entender se o cara é bom ou não então eu faço mais ou menos esses dois filtros eu busco alguém de confiança para me ajudar a entrevistar e olho o LinkedIn da pessoa e também as outras redes sociais e além de enfim perguntar para ela e o que ela me diz eu pesquiso para ver se é coerente ou não mas é difícil mas é o seu trabalho então boa tarde parabéns pela palestra bom teve um momento que você comentou sobre o ciclo de um ano para você saber se o startup está indo para frente ou não tendo clientes etc e para vender qual seria qual é o feeling para você saber se aquela sua ideia apareceu uma oportunidade de venda se você deve vender ou se você deve manter ela ótima pergunta isso já já aconteceu assim comigo uma vez eu tive uma conversa com o meu mentor lá que é o Flávio e ele me disse ele me falou sobre o que aconteceu com ele assim e me marcou bastante ele falou cara isso vai muito quem está tocando aquele negócio consegue saber para onde aquele negócio está indo então você consegue ter um feeling se aquele negócio está crescendo se você tem potencial de fazer ele crescer ou se ele está meio já começando a decair se é o momento de você vender senão você vai perder dinheiro o Flávio me disse que ele recebeu ele vendeu público que ele vendeu o WhatsApp por mais de um bilhão de reais e ele três anos antes ele tinha recebido uma proposta para comprarem a empresa dele por 200 milhões de reais e aí ele falou cara 200 milhões de reais saí da favela com 20 mil reais no cheque especial fiz um negócio alguns anos depois alguém vem e me dá um cheque de 200 milhões e eu poderia falar tá bom demais né cara deu super certo e ele falou não eu acho que esse negócio ainda vai crescer muito então o feeling dele mostrou de que ele ainda poderia fazer o negócio crescer muito então ele estava em franca expansão em ritmo de crescimento vendendo franquias muita matrícula sendo feita etc ele falou não esse negócio vai valer bem mais e de fato aconteceu ele vendeu bem mais caro então eu acho que uma das coisas para você vender é isso é o seu feeling de percepção de valor a segunda coisa é você saber como você está nessa sociedade assim então eventualmente ninguém é dono de um negócio sozinho você sempre vai ter algum sócio seja investidores ou sócios que trabalham no negócio e você tem que saber como que você está dentro do cap table dentro do quadro social se você está muito diluído e você vai precisar para crescer levantar mais saudadas de investimento e você vai se diluir mais ainda e quais condições vai ser essa venda se você vai ter um lock up né tipo uma cláusula que você tem que ficar na empresa por mais tanto tempo e se isso está mais ou menos alinhado com o seu projeto de vida se você vai começar a trabalhar dentro desse negócio com tão pouco equity que você já é meio que só um funcionário do negócio então são várias decisões que você tem que olhar para várias coisas que você olha para tomar essa decisão mas eu acho que é bem particular e muito do feeling do empreendedor tudo bom tudo bom quando você vai montar a melhor equipe é melhor você ir atrás da pessoa que é melhor naquela tecnicamente falando ou a pessoa que mais acredita na missão da startup por exemplo eu acho que vai depender de qual posição essa pessoa vai ocupar é claramente a o sentimento de missão ele é muito muito importante mas existe algumas coisas que não adianta nada o cara ter um sentimento de missão se dar super bem com você e ser um programador péssimo por exemplo que ele vai deixar várias brechas de segurança no seu negócio eu acho que eu iria mais dentro de uma pessoa que ela é mais técnica e que ela é muito boa no que ela faz e aí no andar do carruagem você vai vendendo o sonho para ela fazendo ela comprar mais aquela ideia bom dia parabéns valeu eu queria saber quão relevante está imersiva uma cidade igual a São Paulo para o sucesso do negócio e também de você como empreendedor eu fiz um vídeo no meu instagram respondendo essa pergunta outro dia se alguém quiser me seguir lá é arroba h duarte coelho me perguntaram se era muito importante estar dentro de uma cidade grande como São Paulo eu acho na minha avaliação pessoal eu acho fundamental mas não é uma regra de novo existe várias empresas que são muito bem sucedidas fora de São Paulo só que aqui em São Paulo você tem algumas vantagens você larga na frente quando você está aqui então você pode ir dentro de um evento desse conhecer um investidor e ele falar cara passa essa semana vamos marcar uma reunião e se você não mora aqui você tem um voo agendado para amanhã você vai perder essa janela de oportunidade que se abriu para você ou você vai ter que gastar muito dinheiro para ficar aqui cancelar sua passagem pagar hotel então acaba que se torna bem mais caro você morar fora de São Paulo porque aqui você consegue ter contatos com pessoas boas tanto investidores e pessoas para trabalhar com você tudo acontece aqui então você pode se dar o luxo de marcar reuniões que não vão dar em nada mas que você pode ir em várias reuniões você não vai perder quase nada vai perder um pouco do seu tempo mas que alguma dessas reuniões pode ser que surja algum negócio muito bom uma coisa que se você estiver fora de São Paulo você vai ter que fazer isso através de calls e call ele é meio impessoal assim não flui tão bem quanto uma reunião presencial sabe então eu acho que a tecnologia ajuda muito para quem está fora através de calls etc mas se você estiver aqui você vai conseguir vai ser muito mais fácil eu tenho vivido isso na pele o quão bom é você morar em São Paulo e conseguir encontrar com todo mundo a todo momento e estar em diversos eventos qualquer evento que tenha eu posso ir que eu não vou gastar muito dinheiro e se você está fora isso atrapalha acho que não né agora é isso obrigado aí todo mundo valeu bom 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 Obrigado.